Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra beleza sem par Semeando outra vez a esperança novamente o povo tem confiança Vamos fazer acontecer com Angela Amin Governar é ter sensibilidade, competência e muita capacidade Para fazer acontecer Angela Amin Angela Amin Angela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Angela Amin Competência pra fazer acontecer Fazer acontecer Angela Amin Angela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Angela Amin Confiança pra fazer acontecer Angela Amin Angela Amin Governando pra criança, pra família, pra você Angela Amin Competência pra fazer acontecer Competência pra fazer acontecer Quem não conhece tem que conhecer Quem ainda não viu vai gostar de ver Vem olhar, conhecer e se emocionar A mudança já começou e não pode parar Ele fez o que ninguém fez Lá do continente até o maciço Por isso é Dário outra vez Dário é bom, é bom de serviço Tá mudando a cidade Tem tanta coisa pra mostrar Dário trouxe dignidade Pra muita gente, pra todo lugar Eu quero o Dário Esse é o cara pra cuidar da gente Ele ainda tem muito trabalho pela frente Floripa é Dário Dário é da gente Eu quero o Dário Esse é o cara pra cuidar da gente Ele ainda tem muito trabalho pela frente Floripa é Dário Dário é da gente Florianópolis tá perdendo jeito O jeito humano O jeito bom de morar De conviver O jeito bom de viver Eu quero alguém que resolva Que pense como eu Que sinta o que eu sinto Que veja o que eu vejo Que ouça minha voz Que entendam o que eu quero Alguém com novas ideias Que não esteja satisfeito Que faça realmente o que precisa ser feito Com coragem, ousadia Vontade e energia Eu quero um novo jeito Eu quero mais respeito Quero César pra mudar É César pra mudar Eu quero um novo jeito Eu quero mais respeito É César pra mudar Quando olho pro horizonte Ainda mais viva Com o Jean só tem a ganhar Jean vem pra trabalhar Vem pra decidir e realizar Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito Como ele é dito e feito É César pra mudar É César pra mudar É César pra mudar Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito O meu coração É César pra mudar É César pra mudar Floripa ainda mais confiante Mais bonita e seguindo adiante Floripa mais avançada Também mais conectada Floripa ainda mais viva Com o Jean só tem a ganhar Jean é pra trabalhar É pra decidir e realizar Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito Como ele é dito e feito É César pra mudar É César pra mudar Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito O meu coração Está com Jean Prefeito Floripa com mais cultura Mais estrutura e educação Floripa com mais saúde Mais esperança no coração Floripa com mais orgulho E um olhar cada vez maior É Jean 25 É Floripa muito melhor Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito Com ele é dito e feito É César pra mudar Floripa com mais cultura Floripa com mais cultura Eu quero Jean Prefeito Com o meu coração 25 Meu coração 25 Meu coração 25 É César pra mudar 25 É César pra mudar É César pra mudar É César pra mudar É César pra mudar